Não cabe mandado de segurança, certo? Contra a lei em tese é exatamente a mesma coisa. É indispensável que eu tenha, para impetrar o mandado de segurança, um ato administrativo produzindo efeitos jurídicos que violem um direito líquido e certo meu. Se eu não tiver esse ato administrativo, não cabe mandado de segurança. É muito tênue a diferença entre mandado de segurança contra a lei em tese e mandado de segurança preventivo, que está explicitamente previsto na Lei nº 12.016, de 2009, com uma das hipóteses de cabimento do mandado de segurança. Aliás, como não poderia deixar de ser, né? A Constituição Federal, no artigo 5º, diz que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito será afastada da prestação judicial. Então, cabe o mandado de segurança preventivo, para evitar que uma lesão se concretize, ou o mandado de segurança repressivo, diante de um ato já realizado.